Eu vou mostrar para vocês esse motor Esse motor é de esteira Daquelas esteiras de fazer caminhada E eu achei esse motorzinho Muito potente O tamanho dele E estou pensando que vou fazer um gerador Com ele, tem essa volantezinha De inércio aqui E ele é capaz De acender essa lanta Como vocês estão vendo Essa lanta aqui Essa lanta é de carro Eu não sei Mas ela deve ser 12V É daquelas que tem luz alta E luz baixa Ela é muito pesada Essa lanta é pesada E esse motorzinho Ele consegue acender E não é muita rotação Eu vou mostrar aqui para vocês Pois é, o cordão já está enrolado aqui Como você pode ver Agora eu vou mostrar o que está vindo fazer Mas eu vou mostrar Que ele é capaz de acender Você viu aí Que ele acendeu Mais uma vez E o interessante É que mesmo ligado na lanta Ele não tem peso Os outros que eu faço Ele fica pesado Quando eu ligo a lanta Então está aí o gerador Que eu vou fazer Eu gostei Ainda vou medir a amperagem Porque o meu multímetro Não está medindo amperagem Obrigado por assistir Obrigado.